Galera, bora agora fazer armlock na montada. Primeiro eu vou passar para vocês o macete que eu uso para finalizar os pesados, porque eu sei que os levinhos sofrem demais. Eu ajudo os pesados, mas tem que ajudar mais os levinhos, que os levinhos sofrem demais. Então, tipo assim, na verdade, às vezes para o levinho chegar no armlock não é difícil, porque ele é muito rápido. Só que o cara segura na força e ele não consegue finalizar, acaba perdendo às vezes a posição. Então, estratégia, jiu-jitsu é a inteligência. Primeira coisa, quando a gente chega montado, a maioria quer subir reto. Quando o cara que está embaixo é muito forte, tu vem e ele te segura na força. Fecha os cotovelo aqui e ele te segura na força, tu não tira o cotovelo dele. Aí tu raciocina comigo, por mais que ele seja forte, se eu concentrar todo o meu peso em um braço só, mesmo eu sendo leve, eu vou conseguir levar ele, eu sempre consigo. Tem cara aqui na academia que às vezes fala assim, como que o professor tem essa força? Não tem nada a ver com força. O que é que eu vou fazer? Eu quero pegar o armlock no Gull. Vamos colocar que o Gull é um cara de cento e poucos quilos, muito forte. Certo? Então, antes de pegar o armlock, a primeira coisa que eu vou fazer é jogar o meu corpo todo diagonal em cima do único braço, que é o braço que eu quero pegar. aqui, e fecho o movimento de adução. Viu a mão dele onde vem? Aqui é o seguinte, meu pé de lá está no quadril dele, para ele não girar aliviando o peso, a pressão que eu estou fazendo nele. E é um detalhe, eu não tenho pressa não. Isso aqui, se eu esperar aqui um pouco, o Gustavo vai testificar, sabe o quê? O braço dele vai começar a adormecer. Corta a circulação sanguínea lá, o braço dele começa a adormecer, ele começa a perder força. Aí, a hora que eu vejo que já deu uma pressão boa, que eu já diminuí a força dele, porque ele perde força, aí eu faço a montada essa. Aqui. Sentado no peito dele. Vocês não estavam aqui não, mas deu até uma gemida agora. Aí, o que é que eu faço agora? Eu venho nesse braço. Aqui, o bom é que eu não preciso sair daqui não, eu pego ele aqui mesmo. Eu. Já deu. Certo? Aqui já deu. E ele não tem força. Se for o caso de eu querer puxar o milóculo normal aqui, ele não tem força para se defender, porque eu já minei esse braço dele lá embaixo. Tá? Então, fica essa dica para auxiliar vocês. Que treina com os caras muito fortes, pesadão, e aí, às vezes, você entra e o cara sai. Mina o braço dele primeiro, depois você ataca. Beleza? Outro detalhe que é que eu dou uma isca. Eu gosto muito da americana na montada só para pegar milóculo. A americana nunca foi uma posição onde eu gosto muito. Você leve. Hoje eu ainda sou pesado, porque a gente vai ficando velho e começa a ganhar peso, mas toda vida eu pesei entre 60 e 70 quilos. Hoje eu estou com 80 e pouco. Já estou barba branca. Então, aí, você está com um cara pesadão na montada, você mete a americana e ele te vira. Então, toda vida eu gostei da americana só para ir com a milóculo. Então, o que é que eu faço? Ele está aqui, os caras que fecham aqui. Eu pego o braço que está por cima e ponho a pressão toda aqui. Todo mundo vai usar esse braço para se defender. Hora que ele levar o braço, porque aqui, para mim, fechar ele, a mão tem que estar ali. Então, ele sempre leva essa e isso para segurar e defender. Então, recapitulando, estou aqui. Hora que eu levar, olha lá. Pronto, ele me deu a milóculo. De novo. Agora esse ficou em cima, então eu vou nesse. Aqui. Está vendo? Você é pesadão, não tem uma mobilidade legal, não tem nada a nós. Sentou, perna já está alta, abraçou, e veio. Então, ou seja, você dá uma isca, você dá uma isca para ele, a hora que ele acha que você vai na americana, você pega o braço que está em cima. Beleza? Os. Os. Galera, lembrando vocês que eu tenho um curso completasso, são quase 40 videoaulas, só de chave de braço, cara. Tudo quanto é posição, tudo quanto é guarda, 100 kg, montada, 4 apoio, tem uns armilocks sinistros, nas costas tem um armilock usando a lapela top, tem armilock na guarda de lapela, para todo lado da armilock. Eu vou deixar esse curso completasso, com acesso vitalício, durante toda essa semana, que a gente vai estar trabalhando chave de braço aqui no canal e no Instagram, por apenas R$70,00. É só clicar no link aí da descrição e adquirir o teu. Pois.